Música 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 Tcharam Aixa Aixa Teja obrigada tia Música Olá, bonita. Eu dei a minha neta o dinheiro, porque pela primeira vez a minha vida está com ela desde que ela nasceu. Então, é uma forma de eu lhe receber com minha sobrinha, com minha neta. Muito obrigada. De nada, beijinho. Muito obrigada. Você vai falar um pouco mais de novo? Sim. Eu vou te dar um pôduto. Eu vou te dar até o meu tempo. Eu vou te dar com isso, mas eu vou te dar. Eu não tenho aluno. Eu vou te dar para você não, não tem você? Eu estou tezinha. Ele foi quem? Meu filho. Ele foi meu filho. O meu irmão é o meu irmão. Eu já conheci o meu irmão. Por que eu vim aqui? Também para visitar o meu irmão. Também para fazer o meu irmão. Para editar o meu irmão. E compartilhar o meu irmão. Porque eu só iria lá. Se comprar o meu irmão, O meu irmão será muito maior. Também para vocês. Para esperar muito mais tempo. O meu irmão é o meu irmão. Aqui é o meu irmão. Também no dia, Mas não é muito mais fácil. O meu irmão é o meu irmão. Aqui em dois minutos. Um vídeo para fazer um vídeo. Então, eu vou compartilhar o meu irmão. Eu vou deixar o meu irmão. Mas eu vou deixar o meu irmão. Mas eu vou deixar o meu irmão. 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 Aqui eu coloquei o maior lugar. Talvez ele ficará mais forte. Veja. Veja. Quantos anos? 64 anos. E aí? 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 Banco da Couto. O que Dias quer dizer? Gelo. Gelo? Ih, essa tia vende gelo. Sim. São quantos gelos aqui? São quatro. Quatro gelos? Sim. Jelos são as coisas que são, mas são muito bom. 1, 2, 3, 4... É tipo, meia e suave. Mas o tente é muito bom. E muito têchado aqui. Os pais, os pais, ou os pais, eles gostam muito, muito gostam. ... Agora aohhhh, tamo ao Cachendedor, Cach Carrinho, todo o Cachendedor a cigarettes studio constru. Ele fica bemungs долго, bom e muito feliz. Po slightlyried, eu gosto de 1 tchau, só que usar, botão bem extenido. A승 magnetáv Eu acho que a gente não vai ouvir a banyo, não vai ouvir a banyo, não vai ouvir a banyo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você não quer? Muito bom! Gente, meu irmão está preparando uma mesa aqui. Está no pão. Azinha dela até um monte de viva. Aprendiz... 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 O que vamos lá... O que vamos lá... Aqui está o Buckingham... Aprendizia... Aprendiz... Aprendiz... O que você vai lá... o salatão de salatão geralmente nós também, eu e também, o salatão de salatão para fazer o salatão ele aqueceu então é aqui que a tia tem tomado pequeno almoço claro, é aqui debaixo da mangueira que faz uma boa frescura onde temos tomado o nosso pequeno almoço que bom compre imo está compre imo aysha çocukla ela hemen kaynaştı oyniyorlar maşallah spoy né çay içeceğiz salatalik salatası diyorum yoksa siz buna ne diyebilirsiniz salatı yiyoruz burada pirinç var arkadaşlar ve burada ekmek var herkes kahvaltısını yapıyor bakar mısınız böyle bir yerdeyiz taşırırsınız nalya kahvaltıda pirinç mi yenir pilav mı yenir burada aslında genelde şöyle bir şey yapabiliyor arkadaşlar kahvaltı öğle yemeği ile birlikte yenir gibi hani mesela şu anda saat 12 olduğu için bir daha öğle yemeği yemeyeceğiz o zaman o yüzden burada biraz kahvaltılık ve biraz yemek çok güzel bir şekilde yiyelim diye hahahahah ve ki anasıyla kalmak istiyor o yüzden şimdi çay içmeyeceğim aman dikat etmem lazım o yüzden sadece bu ile yemeği yiyeceğiz arkadaşlar esse arroz está muito bom, é arroz refogado né, o que é que tem aqui nesse arroz? esse arroz tem cebola, óleo, o próprio arroz e tomate, tem alguma criação aqui? estou a ver essa casinha, o que que tens? patos, ok, gostas de pato? é uma delícia em criar pato, muito caro é um arroz, é um arroz que ele está chegando Ok. Arkadaşlar, como vocês acham, aqui tem uma massa de mozambique, que é uma massa de mozambique. Até que eu estava aqui na minha casa. Aqui tem uma massa de mozambique. Depois de colocar a mozambique para colocar aqui, depois de colocar a mozambique. Isso é muito clássico mozambique. Vocês vermelham muito acontece de novo. Vamos vermelham a mozambique. Aqui vem vocês... Quem vc chegou? Vamos vermelham. Aqui a água. Aqui a água vai virar prazo. Aqui tem uma água que vem aqui. Para eles são droguos e cheguei. Então, aqui a água é um alimento. Aqui tem outras mozambique. aqui também uma de uma casa bem, parece que você viu um prazo aqui está um prazo aqui eu gosto de dar um trabalho aqui o bagulho aqui eu gosto de usar aqui, eu gosto de usar aqui aqui o bagulho aqui mesmo aqui Eu vou misturar a árvore da chnash Quais são os ingredientes que você usou para preparar a papinha da Aisha? Sim, os ingredientes são a água, meter um pouco na panela, depois pôr no lume e deixar a ferver em seguida leva-se a farinha, começa a misturar na panela Ok Eu vou misturar a placa de cada panela Naquanta, para ir pra la bateria, E você vai deixar a das bais? É muito bom Eu vou dar uma das por umas coisas são Eu vou deixar aqui Já te sabe que eu gastou Eu estou aqui Agora, seu gali tem ainda? Não, não, somente É esse bais, sim E aí Aysha'nın Emei hazır Arkadaşlar Bakar mısınız? Böyle oldu Aysha Sen böyle bir papi Eeeceksin tamam mı? Bakalım Beinecek misin? Nesi Güzel Beğendim mi kızım? Çocuklar bunları en çok yediriyor Hatta köyde özellikle Her gün kalkıp Yiyecek ilk yemekler Bu papi Oluyor Bu şey için tabii ki şeker eklemedik Sadece böyle Ama işte biraz daha büyük çocuklar Ya da biz büyükleri hastalarımızda Bunu yiyoruz Büyükler papi Yedikleri zaman şey yapıyorlar Biraz şeker katıyorlar Ama Aysha Şeker Tüketmediği için Daha doğrusu ben vermiyorum Şekerli Ne de şeker Ne de tuz Değil mi Aysha? Yemekleri Doğal halinde Yiyor Aysha O yüzden hiçbir şey eklemedik Ama Hakikaten Yiyor Aysha Yiyor Aysha Mş'Allah Sana O zaman Bu nânsla Ben sana Hep yaparım Tamam papinha Hep sana Yaparım Yiyor Aysha 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 Bu teyze Aslında Bizimle Buyudu Annemin Evinde Buyudu Çünkü Anneannemin Köyünde Hani O küçükken Anneannemin Kizi olduğu için Orada Yaşıyordu Fakat Orada Lise yok Lise Olmayınca O liseye Geçince Tabiki Şey Yapmalara Gerekiyor Teşekkür Et Şey Geçirdi Burada İçecek Onu da İçeceğim Valla Buz Gibi Bir İçecek İçeceğim Şey Diyordum Liseye Geçince Köyde Lise Yok O zaman Burada Mozambikçer Ne yapıyor Köyde Yaşayan Akrabaları Eğer Okumak İstiyorsa Şehirde Yaşayan Akrabalarına Taşınabilirler Ve Öyle Oldu Teyzem Bizimle Yaşadı Buyudu Ondan Sonra Evlendi Ve Burada Yaşamaya Başladı Arkadaşlar Sonra Bilirsin Senin Onun Kocası Nerede Onun Kocası Güney Cumhuriyetinde Güney Afrika Cumhuriyetinde Çalışıyor Arkadaşlar Arkadaşlar Ve Öyle Arada Geliyor Ama Tabiki Orada Çalıştığı İçin Başka Bir Ülgede O yüzden Oda Şuanda Burada Değil Arkadaşlar Bu Bölgede Yaşadığım Bölge Farklar Nelerdir Burada Bir İnsan İlk İsim Söylemiyorlar Mesela Senin Soyadın Neyse Böyle Hitap Ediyorlar Seni Farkettim Az Önce Hani Komşu Geldi Ve Mesela Benim Teyzem Adı Leia Bakar Misiniz Benim Büyük Annenim Da Leia Mesela Onun İlk İsim Leia Fakat Burada Onun Soy İsmi Söyleyorlar Waman Cani Öyle Onun Çocuğunu Soruyordum İşte Kocasının Soy İsmi Neydi Unutmuştum Arada Işık Geliyor Geliyor Gosteydu Vesteydu Ida Bolsa Tambey Bakar Bayadım Teyzemin Giydik Yafer Çok Ekşitirdim Okey Vamos Öyle Arkadaşlar Arkadaşlar Devam Ediyoruz Gidiyoruz Gidiyoruz Bakar Mısınız Burada Bir Futbol Sağ En Aslında Teyzemin Futbol Teyzemin Mahallesinde Çocuklar Nesil Bir Yerde Futbol Oynuyorlar Da Görmüş Olursunuz Arkadaşlar Bize Bize Devam Bize Devam Bize Hiz 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 Arkadaşlar Teyzemle Şimdi Ayrılacağım O Bir Yere Gidecek Pazara Gidecektik Ondan Sonra Onu Aradılar Bir Yere Çağırdılar Oynuyor Bize como é que se achou? Mas se achou igual a fazer isso Olha como se achou, se achou Se se achou e gostou Se inscreva no canal e não gostou Até quando se achou Até quando na vida